Então, vamos lá. Página 71 da apostila de vocês, a número 4. Em um mesmo plano cartesiano, construa os gráficos dessas três funções lineares. Daí, ali, a gente tem três funções. F de x igual a x. G de x igual a 2x. E H de x igual a 3x. Isso é a informação que a gente tem enunciado. E daí, a gente tem que montar um gráfico, certo? Então, ali ele já trouxe a tabelinha do plano cartesiano para a gente. Então, a gente tem que escolher pontos. Ali, como ele já determinou, a gente poderia escolher os pontos de x máximo que a gente tem ali, né? Vamos lá, então. Eu tenho que construir a tabelinha, como vocês já aprenderam. Então, aqui, para f de x. Se o f de x vai ser sempre x, sempre que a gente escolher, por exemplo, 0, vai ser 0. O menos 1 vai ser menos 1. O menos 5 vai ser menos 5, que é o máximo de x negativo que a gente tem. Lá em x positivo, o máximo que tem é 6. 6 vai ser 6. Porque o y é igual ao x. Esse f de x nós podemos chamar de y. Tá? Então, aqui nós já conseguimos da f de x. Agora, eu vou fazer aqui no ladinho da g de x. G de x é igual a 2x. Então, nós vamos ter que por 0, vou pegar os mesmos daqui, tá? Menos 1, menos 5 e 6. Se for 0, colocamos o 0 no x. 2 vezes 0, 0. Colocamos menos 1 no x. 2 vezes menos 1, menos 2. Colocamos o menos 5 no x. 2 vezes menos 5, menos 10. 2 vezes 6, 12. Esses pontos aqui nem vão caber no nosso gráfico, né? Mas a partir dos outros a gente já consegue fazer, tá? Tá? Tchau. Tchau. Tchau.